Os nossos projetos de maior destaque existem o Sky City, que é um marco na construção nova, posso dizer, na Grande Lisboa, é um verdadeiro marco. Acabámos de lançar um novo empreendimento, que vai ser o lançamento em breve, que vai ser o Dream Living, que vai trazer uma certa diferença em termos de viver e de bem-estar, em termos de qualidade para os próprios habitantes, mas o Sky City, sem dúvida, é um marco de viragem na própria promoção imobiliária na Grande Lisboa e mesmo a nível nacional. O Sky City divide-se em três tipos de habitação, que são moradias isoladas, multifamiliares e moradias em banda. As moradias isoladas e em banda, neste momento, estão completamente 100% vendidas. A questão dos apartamentos, estamos com um sucesso de vendas muito grande, perto de atingir 70% ou 80% do valor total dos 255 apartamentos. As primeiras entregas vão ser feitas, as moradias em banda, no início de 2019. Em meio de 2019, vão ser entregues as primeiras moradias isoladas. Final de 2019, os primeiros edifícios multifamiliares. É um empreendimento que estimamos que no final de 2020, 2021, meio de 2021, esteja totalmente concluído. Hoje, nós estamos a caminhar para oferecer construção nova, mas construção nova de qualidade. Que as pessoas sintam que viver e morar no mesmo sítio é significado de qualidade. Não é só sair do trabalho, ir para casa e dormir. Não, é muito mais do que isso. É assim que nós encaramos a promoção imobiliária. Eu acho que estamos a viver o momento que nós precisávamos. Portugal precisava deste momento. Portugal tinha que ter oferta. Os produtos que estavam a ser oferecidos eram produtos obsoletos, que tinham sido construídos há mais de 10 anos atrás. Portugal, existe uma procura muito grande e a oferta é escassa. A JPS Grupo vai apostar, nomeadamente, às zonas lindíssimas em Portugal para explorar. A Costa Alentejana, vamos apostar na Costa Alentejana. Vamos também lançar um novo projeto dentro do centro de Lisboa. Projetos de qualidade, acima de tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL